Pesquisadores desenvolveram um composto para tecidos que é capaz de eliminar o novo coronavírus. As roupas com esse material já estão disponíveis no mercado. A boa notícia é que o produto poderá chegar ao consumidor com preço baixo. O diretor da empresa, que fez parte do estudo, fala agora sobre essa inovação. Luiz Gustavo, como é que vai funcionar esse composto nas roupas? Esse composto é adicionado nas tecelagens, é um ativo químico à base de prata. O tecido, quando passa por um acabamento na tecelagem, ele passa por um banho e em seguida uma estufa. E aí o ativo adere à superfície de qualquer tipo de tecido, conferindo a propriedade antiviral. Esse tecido evita a contaminação cruzada, o que seria isso? É, muitas vezes as pessoas se contaminam, ou mesmo os profissionais da saúde. Muitas vezes, imagina no supermercado, você toca numa superfície na qual tem Covid. E se depois põe a mão na sua roupa ou na máscara, e depois disso você leva ao olho ou alguma parte mucosa e acaba se contaminando, contaminando a sua roupa e se autocontaminando. Essa é a contaminação cruzada. Então, você tendo um material que evita essa... elimina em dois minutos de contato, você evita essa contaminação de você se autocontaminar. Ou seja, no caso, se eu peguei um produto contaminado, eu passo a mão na minha camiseta, eu estou livre, é isso? Após dois minutos de contato, ele vai eliminar 99% do Covid-19. Mas lembrando que o tecido ajuda a ter essa propriedade, mas a gente tem que sempre manter as regras sanitárias, de lavar a mão, distanciamento, uso da máscara, todas essas regras ainda devem ser mantidas. O tecido vai agregar uma segurança maior. Vale lembrar que isso apenas para tecidos em fabricação? É, ele tem que ser adicionado na fabricação do tecido. Depois que a roupa estiver acabada e tudo mais, aí não tem como aplicar por enquanto. Mas ele tem que ser aplicado lá na indústria, na tecelagem. No caso, explica para a gente, quanto tempo demora essa proteção numa roupa? Os estudos que nós fizemos mostraram que, dependendo do tipo do tecido, se for algodão, algodão poliéster ou só poliéster, ele pode durar até 30 lavagens e ele não mantém a propriedade. E como foram esses testes durante todo o estudo, o projeto de vocês? Os testes contra o Covid-19 foram realizados no Instituto de Ciências Biomédicas da USP. E a gente inoculou o vírus na superfície do tecido, em tecidos com, e tecidos com esse produto à base de prata. E observamos que em dois minutos de contato, o produto elimina 99% do Covid-19. Então, com apenas dois minutos de contato, você tem uma redução grande da carga viral do Covid-19. No caso, vocês pensam em estender essa produção para outros produtos também? A gente está fazendo testes para outras superfícies, como superfície de papel, superfície de plástico, para avaliar se esse produto também tem eficiência em outros materiais. Por exemplo, para proteger embalagens, seja de papel ou embalagens de plástico, a gente está trabalhando com esse produto. Isso deve também ser estendido para roupas de cama e outros produtos no futuro? Sim, o produto deve ser estendido para qualquer tipo de tecido, seja tecidos para a área ligada à área médica, odontológica, mas também tecidos de moda, camisetas, calças jeans, lençóis, roupas de cama, roupa de banho, todo tipo de tecido o produto será estendido. A gente, quando houve o momento do Covid-19, um momento muito sério, é uma das maiores crises que esse país já enfrentou, a gente pode falar em alto custo ou não? É um produto barato já no mercado? O produto deve agregar entre 3% e 5% no custo do tecido, quer dizer, é uma tecnologia nacional, toda desenvolvida no Brasil, e que não vai agregar tanto para o tecido, podendo ser aplicado a todas as camadas da população. Todo mundo vai ter acesso a essa tecnologia. Esse produto já está à venda? Já é possível encontrar no mercado? O produto já está à venda, já está homologado em mais de 10 tecelagens em todo o Brasil, já tem confecções produzindo jalecos, produzindo máscaras, produzindo alguns artigos, e provavelmente nos próximos, ao longo do mês de julho, mais e mais confecções devem produzir diferentes tipos de produtos, roupas, e colocar isso no mercado. A princípio, o foco de produção fica para os profissionais de saúde? No dado momento que nós estamos, os profissionais de saúde, máscaras, esses tipos de produtos, eles estão sendo mais direcionados, até mesmo por conta do que está acontecendo com a pandemia. Mas isso deve ser estendido para qualquer tipo de produto, para qualquer tipo de roupa, no futuro breve. Tá, e eu queria que você falasse um pouco das parcerias, quem participou com vocês, fala um pouco do estudo. Esse trabalho foi um trabalho que a gente fez ao longo dos 60 dias, envolveu duas universidades, a Universidade Federal de São Carlos, aqui no Brasil, e a USP, em São Paulo, e também uma universidade na Espanha, já a Uniprimeiro. Então, a Nanox, em parceria com esses três grupos de pesquisa, aplicaram esse produto no tecido, desenvolveram o teste para o Covid-19, baseado numa norma ISO, e a gente publicou um artigo científico numa revista internacional, fizemos uma patente também no Brasil e nos Estados Unidos, e todo esse trabalho foi apoiado através de um programa da FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado, um programa de inovação na qual a Nanox participa. Então, é um trabalho em conjunto, o esforço das universidades, nosso e também da FAPESP, para conseguir dar uma resposta rápida para uma aplicação aí frente ao Covid-19. Luiz Gustavo, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço.